O motoboy que atuava como traficante, o Arthur Bezerra, está chegando com esta informação de Balneário Camboriú. Parece que é aquela prática criminosa. A gente acompanha lá em São Paulo, no Cidade Alerta, também chegando por aqui. É isso mesmo, Arthur. Boa tarde pra você, bom trabalho. É isso, Caleb. Boa tarde pra você, pra você que nos acompanha. No início da noite de terça-feira, a Polícia Civil realizava uma investigação à Paisana, quando percebeu que um motoboy, em uma rede de supermercados de Porto Belo, se aproximou de um homem que estava esperando na frente do supermercado. Eles flagraram o momento em que o motoboy entregou um item pra esse homem e recebeu um pagamento de 50 reais. Imediatamente, a polícia fez a abordagem do homem e identificou com ele uma peteca de cocaína. Já com o motoboy, um homem de 21 anos, estavam nove petecas de cocaína e também os 50 reais que ele havia recebido como pagamento da venda da droga. Ele falou pra polícia que não é motoboy, mas que utiliza essa bolsa térmica, que os motoboys costumam utilizar pra transportar pizzas e lanches, e se dizia motoboy, pra não levantar nenhuma suspeita. Essa prisão contou com o apoio da Guarda Municipal de Porto Belo, que inclusive autuou o homem por infração administrativa de trânsito. Uma grande operação da Polícia Civil descobriu um esquema de furto e roubos de cargas. A quadrilha seria responsável por pelo menos quatro ações aqui no estado. Uma delas, inclusive, aconteceu em Porto Belo, pertinho da gente. Ontem, o suspeito de ser líder do grupo foi preso, estava em casa, no sofá, tranquilo, descansando, lá em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, região metropolitana, no Paraná. As cargas furtadas estão avaliadas em um milhão e setecentos mil reais. O delegado Osney Valdir de Oliveira tem mais detalhes. Ele que lidera essa operação. A investigação é essa que visa desarticular uma associação criminosa responsável por alguns furtos praticados tanto no estado de Santa Catarina quanto no estado do Paraná. No caso de Santa Catarina, foram quatro furtos praticados entre o dia 6 de outubro e o dia 12. São sempre se valendo da mesma estratégia, utilizando documentos de um motorista terceiro, nesse caso, vítima deste bando, também clonar o caminhão, inclusive com a utilização de envelopamento, buscando que a cor ficasse semelhante ao caminhão original, utilizando-se, inclusive, de adesivos para que esse caminhão clonado ficasse o mais próximo possível e, com isso, ludibriasse as vítimas em relação ao momento do carregamento. Com o aprofundamento das investigações, nós conseguimos identificar o autor intelectual desses crimes, a pessoa que era responsável por orquestrar, por manter contato com as vítimas, por fornecer contas bancárias para o recebimento do adiantamento do frete e também mantinha toda uma estrutura logística, inclusive com galpão, com empilhadeiras, com tudo o que era necessário para a prática dos crimes. Delegado Osney e sua equipe sempre dando um banho na busca e na contenção da criminalidade, a busca pelas cargas. Além das cargas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e veículos de luxo. É o crime e a ostentação entre os produtos roubados pela quadrilha e recuperados. Vamos lá, produtos preparados para sorvete, cargas de tâmaras, aquela fruta que é lá da região dos Emirados Árabes, é uma fruta deliciosa, inclusive. Óleo de girassol, panetone, está chegando Natal e já estão furtando louças e carga de leite. Que coisa, hein, gente? Parabéns, doutor Osney e todos que estão empenhados para evitar esse tipo de crime e também descobrir quem são os responsáveis. Voltamos com o Arthur, informação do saque do FGTS para quem foi prejudicado na enchente. É isso mesmo, Arthur? Caleb, a requisição desse benefício deve ser feita pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, o app FGTS. Moradores que foram contemplados na listagem não precisam realizar o cadastro no órgão de proteção e segurança. Para realizar o saque, então, os trabalhadores precisam ter saldo em conta vinculada de FGTS, que teve a residência danificada ou destruída pelo desastre natural, reconhecido por meio de portaria do governo federal, e que não tenha realizado nenhum saque pelo mesmo motivo no período de 12 meses. O valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada, na data da solicitação, tendo uma limitação à quantia de R$ 6.220. Os outros moradores que foram atingidos e não constaram no documento oficial da Defesa Civil que foi emitido inicialmente, tinham até ontem para fazer um cadastro junto ao órgão, que agora vai realizar uma análise da situação do trabalhador que foi cadastrado. Agora vai ser divulgado uma nova data no site do município e também na Defesa Civil de Itajaí, para que o trabalhador que teve a solicitação feita realize o pedido de liberação junto à Caixa Econômica Federal. Volto com você. Muito obrigado, Arthur. Informações para você. E foi então prejudicado por causa dos alagamentos e agora já pode sacar o FGTS.